Música Os pequenos alunos do xodó da vovó realizaram uma apresentação para os papais nesse final de semana. O final do ano vai se aproximando, as aulas vão se encerrando e os alunos do xodó da vovó prepararam uma surpresa para os seus pais, para celebrar o encerramento de mais um ano. Vamos procurar! O tema de apresentação das pequenas crianças foi o baú literário do xodó. Vestida com as roupas de personagens do sítio do pica-pó amarelo, as crianças se divertiram e deixaram seus pais super contentes. Mesmo antes de se apresentarem, a expectativa de quem estava na plateia já era grande. A expectativa é ótima. Eu, na verdade, a minha filha, ela está muito animada. Tem dias, desde que começou o ensaio, ela vem narrando cada coisa que vem acontecendo, a prova da roupa. Ela estava muito... hoje ela até acordou mais cedo por causa da festa. E é muito organizada, a gente gosta muito da organização aqui da escola. Então a expectativa, tanto dela, minha e do meu marido, é a melhor possível. Na Vila Batalha, cerca de 400 crianças têm a oportunidade de receber presentes nas datas comemorativas do ano. E isso tudo só é possível pela boa vontade da dona Chica. O Natal é uma época do ano onde as pessoas fazem comemorações e dão presentes uma para as outras. Porém, algumas não têm condições para comprar presentes e existem crianças que nunca ganharam um brinquedo no Natal. Há também aquelas pessoas que sentem o prazer de ajudar quem precisa nessa época do ano. Este é o caso da dona Chica. Há mais de 20 anos, ela ajuda as crianças do seu bairro presenteando com doces, salgadinhos e brinquedos. Para ela, é uma alegria ajudar a quem precisa. Essa solidariedade acontece pelo esforço de todos os anos da dona Chica e também pela ajuda que ela recebe de outras pessoas. Ah, eu me sinto muito bem. Nossa. E sempre eu amo essas crianças, eu amo meu trabalho. Eu não faço nada com esse trabalho com interesse de ganhar nada. Eu tiro do meu também para interar, também para comprar as coisas das crianças. Agora, para Natal, está muito difícil as coisas. Porque eu ganhei, sim. Agora, para Natal, eu ganhei um dinheiro de algumas pessoas muito boas. E eu comprei um pouco de brinquedo e comprei salgadinho, pipoca, doce. Um pouco de doce, né? Porque estava faltando muito doce, muita bala, pirulito e muito brinquedo ainda está faltando. Todos os anos, ela ajuda mais de 400 crianças em épocas festivas, com presentes e também cestas básicas que são entregues na casa da dona Chica com uma festa. E para este ano, toda ajuda é bem-vinda, pois o Natal já está próximo e ela ainda não conseguiu arrecadar presentes suficientes. E no próximo bloco, você confere as apresentações no Colégio Monjolo. E no próximo bloco, você já está no próximo bloco, você já está no próximo bloco.